Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Ele pegou os bolos lá perto, você que tem essa noite Eu ontem sonhei nesse instante, pra hoje se dizem Em forma de calços e contos, poderá nos dedos que a vida Se a cibereta me liga, também faz a noite Fazendo, fazendo, a brincada Se a noite me leva de dia Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Fazendo, 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 a brincada Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, todo dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, hoje eu faço a noite Se a noite me leva de dia, hoje eu faço a noite Obrigado 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 Obrigado